Cadê a oração? Cadê a oração, gás? Cadê a oração? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos lá. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, clica no botãozinho verde, utiliza o cupom CALVO, que você ganha 40% de bônus no depósito, ok? Depositou 100 dólares, leva 140. Depositou 1.000 dólares, leva 1.400. É 40% em cima de qualquer depósito que você fizer, fechou? Cuponzinho CALVO. Maravilha, maravilha, cupom CALVO. E você ainda participa do sorteio mensal, né, padrão? Ah, pelo amor de Deus. Sorteio mensal de 10 facas fade. Pra participar, é só usar o cupom CALVO no csgo.net. Vamos lá, gás. Vamos brincar no aprimoramento, que aqui é a nossa praia, velho. Aqui é a nossa praia. O que que eu quero hoje? Essa M9 Marble Fade. Ela eu quero. Eu quero essa M9. Por mais que eu ache que ela não tenha. É, não tem. As que estão disponíveis estão aqui. Ela tava aqui com skin. Não sei porquê, mas deu uma leve bugadinha. Mano, tem uma Fire Serpent aqui de 2.000 dólares. Uma vez só. Vamos ver aonde parou. Só de curiosidade. Nossa. Tá, vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Vamos tentar coisas mais reais. Talvez essa Karambit Doppler com 1.33... Mano, eu vou na M9. 400 doll. Tá bom, tá bom. Ih, ela não tem também. Essa AK é bonita, hein? Essa AK é bonita, hein? Essa AK e o Injector é bem da bonita. É... É nossa. Caralho! Respeita a porra! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. XANU! Meu amigo, olha o Provébile Fair disso. Olha o Provébile Fair disso. Olha, 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 olha. Ai, saudão, era agora que você tinha que ter ido no 1% na mais cara. Só que se tivesse ido no 1% na mais cara não teria dado bom, porque olha isso daqui, irmão. Era pra ser essa. Era pra ser essa. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela aqui, ó. Como quem não quer nada. Vamos lá agora, mano. Já estamos com um trezentão. Trezentão. Safe. Safe, eu diria. Vamos tentar agora o quê? Vamos tentar alguma coisa, uma Nômade. Uma Nômade Blue Jam, né, velho? Humilde. Só que aqui eu acho que na Nômade a gente vai ter que meter ele o All In, velho. Mas é o seguinte, vamos jogar até 50 dólares. Se até 50 dólares não der bom, eu jogo o All In no 50 dólares. Tá, 2.52. Não. Agora é o All In na Nômade com os últimos 50 dólares. 12% foi. Não deu bom, não deu bom. Tá, guys. Mas ok, veio aqui pra gente essa AK. Ela veio stat track pouco usada com 4 adesivos. É uma AK bonita, velho. E eu vou mostrar pra vocês ela agora, além de jogar. É uma AK bem foda, na verdade. Bem foda. Ela vale 2 mil reais. É uma AK bem interessante. Vamos lá, guys. Vamos ver essa AKzinha lá dentro do jogo. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Meu amigo. Eu acho que esses adesivos aqui não ficaram legais. Eu acho que eu vou raspar a porra toda. Raspei todas. Deixa eu ver quanto tá custando os adesivos gold do último mês, joe. Por exemplo, do Vini. Aí, ó. Tá 30 reais. Então eu preciso de 30, 60, 120 reais pra conseguir fazer essa AK inteira de Vini. Inteira de Vini. Eu acho que eu vou dar ali, hein. Tá lá. Tá lá. Tá lá. E tá lá. Aí, ó. Aí, ó. Fala dele. Unitona, AK. Tá maluco. Deixa eu ver qual AK será que o Vini usa. Como que era o nome do Boltz aqui no CS? É o Rocha. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver aqui o Vini. Qual AK ele usa. AK47. Ué, o Vini não gosta muito de jogar de AK, não? É, eu tô ligado que ele gosta de SSG, né? Não, de SG, na real. Ele gosta de SG. Mas qual é o SG que o Vini usa? Ele não liga muito pra skin. Pô, mano. Mas Saulinho não vai deixar dessa forma. Ó, guys. A gente tem a missão de tentar dar uma skinzinha aqui pro Vini, então. Ele pode escolher. Ele pode escolher entre essa AK que a gente acabou de fazer pro Vini. Ou então, eu acho que ele vai preferir essa. Eu acho que ele vai preferir essa. Mas, deixa ele escolher, né? Deixa ele escolher. Aqui, essa é a Intergrail. Com o Float 0.0009. É a SG, se eu não me engano, nona top 9 mundial. Top 9 mundial. E aí, dá pra nós meter uns adesivos nela. Só que não pode colocar muito adesivo, porque ela em si já é muito pica. Qual adesivo devemos colocar? Mano, vou fazer um videozinho aqui pro Boltz. Fala, Boltalha. Como é que você tá, irmão? Deixa eu te perguntar. Se eu fizer um videozinho aqui, você consegue perguntar pro Vini qual que ele vai querer? Ó, eu tô querendo dar um presente pro Vini. Ele tem que escolher entre essas duas. Ou essa SG aqui. Float 0.0009. Uma das tops mundiais dessa SG. Ou essa AK. Ele escolhe, tá ligado? Ele escolhe. Deixa eu mostrar aqui a AKzinha. Tá aqui. Coloquei já os adesivos na AK. Então, ele tem que escolher uma das duas. Ou a SG ou a AK. Você consegue perguntar pra ele aí e dar uma resposta? Que eu vou mandar pra ele de presente uma dessas duas. Mano, mandei aqui pro Boltalha. E só pra gente não ficar em dúvida, vamos ver qual é o top dela, tipo mundial. É a top 17, papito. É a top 17 mundial. Top 17 of world. Mandei, mandei pro Boltalha aqui, velho. Vamos ver se o Boltalha responde. Então, guys, vamos ver se o Vinizão responde nós. Que eu quero mandar pra ele ou a AK ou a SG Intergrail com o top 17 float do mundo. Do mundo. Ele vai ter que escolher uma das duas. Fechou? Então é isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E aí? Fui. Tchau, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho